Poesias para Angola Poeta e intérprete Voice the Poet Poesia Palanca Negra Gigante Imponência e força Majestade e beleza Palanca Negra Gigante De angolana natureza A guerra civil não extinguiu O emblema nacional Palanca Negra Gigante Sua resistência é seu sinal Nos aviões da Taague Sua imagem surpreende Palanca Negra Gigante O sentido de ser angolano se entende Símbolo de um povo Angola nação amada Palanca Negra Gigante Deve ser preservada A guerra civil não extinguiu 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 A guerra civil não extinguiu